E uma pessoa pergunta, quando procuramos colocar a nossa consciência no ponto mais alto, como deveríamos nos posicionar? Como alma que controla seus três corpos, ou como personalidade que se entrega e invoca a luz da alma? Então, trata-se de fazer isto tudo ao mesmo tempo, não? Invocar a luz da alma, permitir que a personalidade seja controlada, e que a personalidade busque harmonizar os corpos. Porque para a alma poder fluir e irradiar no mundo, a personalidade precisa estar disponível e precisa preparar os corpos para receber esta luz e eles irradiarem. É um trabalho múltiplo que a gente faz concomitantemente, dando mais atenção àquela parte que precisa de mais atenção. Então, e aí E aí E aí E aí E aí